Nesta data especial em que a Igreja de Governador Luiz Freire se encontra, nós queremos fazer uma dedicatória ao nosso pastor, o pastor Luiz, por esta data tão especial na sua vida, na vida da sua esposa, a irmã Mariazinha, na vida da sua família. Pastor Luiz, nesta data eu desejo ao Senhor muitos anos de vidas, muita felicidade, muita saúde, muita paz, muita alegria ao Senhor e toda a sua família. O Senhor para mim tem sido, além de um pastor, tem sido para mim um pai, um amigo, nos momentos difíceis do meu ministério, o Senhor tem estendido a mão, tem me apoiado, tem estado ao lado do meu lado, ao lado da minha esposa, que aqui está comigo. Então eu só desejo ao Senhor muitas felicidades e muitos anos de vida. Deus lhe abençoe, Deus continue lhe ajudando no seu ministério aqui em Governador Luiz Freire e que o Senhor esteja na sua frente e que o Senhor esteja na sua frente, no seu ministério. Quero também deixar ao pastor Luiz, a sua esposa, a irmã Mariazinha e toda a sua família um texto sagrado que está em Salmos 92, versículo 12, 13 e o 14. Três versículos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atros do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Amém? São esse texto sagrado que eu deixo ao pastor Luiz, nessa data especial, nesse dia especial e a toda a sua família. Meus parabéns por mais um ano de vida, pastor Luiz. São os votos do irmão Isaías, dirigente da congregação Monte Orebe e da sua esposa, irmã Lévia. Deus abençoe. Quero parabenizar o pastor Luiz de Santos Oliveira, em nome da congregação Monte Armon, pelo seu aniversário, que o Senhor possa abençoar grandemente, lhe dando muitos e muitos anos de vida. E eu quero deixar o salmo de número 128, para que o pastor medite nesse salmo, que o Senhor venha abençoar ele e a sua família grandemente, dando todas as bênçãos do céu e tudo aquilo que ele necessita, segundo a vontade de Deus. Parabéns, pastor Luiz, que o Senhor continue abençoando o Senhor, a sua esposa, o seu ministério, toda a sua família, em nome de Jesus. Parabenizar meu pastor, meu pastor Luiz, que a congregação Monte Armon, amam muito ele, está ao nosso lado, a gente tem lutado, batalhado junto, ele tem dado a oportunidade para mim. Então eu quero parabenizar essa data tão especial que a gente espera todos os anos e que aconteça muitas vezes mais ainda, aqui no nosso campo, junto conosco. Então Deus abençoe a vida dele, a família dele e a igreja que está aos cuidados dele que somos nós. Amém? Salve-nos a todos com a paz do Senhor Jesus. Em nome da congregação Monte Moriá, queremos desejar os parabéns do nosso amado pastor Luiz do Santo Oliveira. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, pastor Luiz. Que o Senhor sempre possa ser essa pessoa que o Senhor é. Ai, que todos nós já estamos aqui nessa noite nos parabenizando por mais uma dádiva que Deus esteve permitido em sua vida. Que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família, em nome de Jesus. Pastor Luiz, eu desejo tudo de bom e tudo que é bom para o Senhor. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E eu creio, pastor, que este é o segredo de toda essa jornada de trabalho que o Senhor tem conduzido até hoje. O Senhor é um homem moderado. Um homem moderado nunca fala o que quer e nunca diz o que pensa imediatamente. Ele para um pouco, pensa um pouco e fala o que deve. Que Deus possa lhe abençoar você e toda a sua família. E o versículo conclui dizendo, perto está o Senhor. E eu creio que o Senhor, nosso Deus, está perto do Senhor. lhe dando graça, lhe dando força e o Senhor vai continuar vencendo todas as batalhas. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu pastor Luiz, irmão Mariazinha, com certeza está aí do seu lado. Nesse momento tão especial, eu quero já, desde já, lhe oferecer dois versículos da palavra do Senhor. No livro do Salmo 126, versos 5 e versos 6, que diz Pastor Luiz, meu pastor, eu desejo ao Senhor e sua família muita paz, muita alegria, muita felicidade, saúde. E que o Senhor lhe dê muitos e muitos anos de vida, pois o Senhor merece. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Pois é, bom dia ao pessoal do Convergador Luiz Freire. Meu nome é Guilherme, moro aqui em São João Batista. E há 14 anos eu tive o prazer de conhecer o pastor Luiz. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem trabalhos prestados aqui no nosso município. E o pastor Luiz não é só um pastor aqui pra gente. O pastor Luiz é um amigo, um companheiro. Uma pessoa que tem um papel fundamental para o povo de São João Batista. Especialmente pra mim, que consegui manter uma relação permanente, muito boa, com a família de pastor Luiz. Hoje, o seu filho, Joel, é um dos maiores amigos que eu tenho aqui nessa cidade. Tudo por conta dessa amizade. E... Nesta data tão importante, nesta data tão significativa, na vida do pastor, do pastor Luiz e de sua família, eu gostaria de desejar, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, muitos anos de vida, muita paz, muita prosperidade, que o pastor Luiz consiga caminhar ainda por muitos e muitos anos e que brevemente ele retorne ao seio deste povo que tanto ama, que tanto tem um carinho especial por essa pessoa tão maravilhosa que é o pastor Luiz. Espero brevemente estar aqui, todos nós juntos, comemorando outras e outras datas que haverão de dia. Obrigado. Eu quero dar os parabéns para o pastor Luiz por mais um ano de vida que Deus teria concedido essa graça e que dê muitos anos de vida pra seguir a caminhada muito bonita de pastor que ele teve, que ele tem até hoje. Eu sou de São João Batista, o pastor Luiz morou aqui na minha cidade há mais de 13 anos e nós somos amigos desde essa época, há mais de 30 anos. E eu conheço realmente o pastor Luiz, toda a família dele, e sei a pessoa que ele é. O pastor Luiz, como diz São João, ele tem a figura do bom pastor, porque ele não é só um pastor de altar, ele é um pastor do cotidiano. E a gente, quando se aproxima dele, conversa com ele, percebe que é muito mais fácil tomar posse da graça de Deus. Esse é o pastor Luiz, que é aquele que dá a sua vida pela centésima ovelha, como diz a Bíblia. É um bom pastor. Então ele merece todas as bênçãos de Deus nessa data de hoje, todas as graças pra ele e pra família dele. a sua esposa Mariazinha, que é uma das maiores amigas que eu já tive na vida. Então parabéns, pastor Luiz, que Deus lhe proteja, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe encha de graça em toda a sua vida. De tanta coisa que andei fazendo, que quase todas me arrependi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida. salvou-me por um triço em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas Mas andei fazendo Na condição De pecador Mas quando achei-me Desfalecendo 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 Desfalecendo